Aí estamos de volta a uma notícia que interessa a usuários do Detrão. Eliminar suspendeu a cobrança de todas as taxas do órgão aqui em Sergipe. Mais de 100 não poderiam estar sendo cobradas pelo órgão. Para ter mais informações sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral o advogado Hebert Pereira, um dos autores da Ação Popular. Tudo bem? Boa tarde para você, o senhor. Então, que taxas seriam essas? São muitas taxas. E por que elas foram suspensas? Qual é a alegação? A suspensão se dá porque essas taxas nunca foram instituídas por lei. A Constituição Federal, ela determina que para criar tributos, qualquer governante precisa apresentar um projeto de lei na Casa Legislativa, na Assembleia ou na Câmara, para que os deputados, os representantes do povo, aprovem ou não aqueles tributos. No caso das taxas do Detran, nunca ocorreu isso. Essas taxas que são cobradas até agora, elas sempre foram instituídas por meras resoluções que são documentos internos do próprio órgão Detran. E aí, isso fere a Constituição Federal. Então, com base nessa negação, nós entramos com a Ação Popular. O autor fui eu e o deputado estadual, o Geógio Passos. E graças a Deus, a ação foi intentada, foi dada entrada no dia 20 de junho. E agora, em outubro, saiu essa decisão de eliminar, suspendendo todas elas. Quais seriam essas taxas? Que exemplo a gente pode dar para o pessoal de casa para saber quais são essas taxas? São mais de 100 taxas. O Estado do Sergipe, infelizmente, é um dos que mais tem taxas no Detran. E, por exemplo, licenciamento anual do veículo, taxa de áreas de pátio, renovação, segunda via de habilitações, inclusão de gravames, todas as taxas. Mas, se você tirar ali os impostos, que no caso é o IPVA, e as multas de trânsito, o restante que você paga no Detran, praticamente todos esses estão suspensos. Quem já pagou pode ter esse dinheiro de volta ou não? Com certeza, né? As pessoas que pagaram, pagaram indevidamente. Se elas são ilegais, então a pessoa pode entrar na justiça. Nós, inclusive, disponibilizamos um tempo atrás um formulário administrativo que tem no próprio site do Detran, onde lá ele diz que a pessoa pode, administrativamente, requerer a devolução de taxas que foram pagas indevidamente. Entretanto, nesse caso dessas taxas, eu acho que eles não esperavam que isso ocorresse. Eu acho muito difícil do cidadão conseguir administrativamente. Então, nós indicamos que se isso não ocorrer de forma administrativa, procure um advogado de sua confiança e entre com uma ação judicial. Inclusive, eu vou pedir para o senhor acompanhar aqui uma situação. que nós conversamos com o procurador do Detran, o senhor Aldo Cardoso. Vamos acompanhar o que ele disse aqui para o balanço. O Detran ainda não foi notificado dela, nós não tomamos conhecimento. E assim que tivermos conhecimento da ação, nós adotaremos as medidas jurídicas que forem necessárias. Quem pagou tem algum direito de restituir algum valor? Como é que fica essa situação? O senhor estava explicando isso agora. Eu queria que você explicasse dessa forma que ficou bem didático. Olha, veja bem. Primeiro, porque o tribunal, quando decidiu a respeito da ação, que não é nessa ação que saiu a decisão agora, ele já modulou essa condição, dessa decisão dele e impondo a não exigência dessa cobrança, dessas taxas, a partir do transe julgado. Em momento algum, há qualquer menção a respeito da devolução dessas taxas. Até porque os serviços em si, eles foram prestados. Todos eles foram prestados. Então, por terem sido prestados, esses serviços precisam ser remunerados, devidamente pagos. Então, não há isso. Uma coisa que precisa ficar bem clara também é que, quando se fala de taxas do DETRAN, nós não temos tão somente a visão de que é um serviço de licenciamento ou um serviço de uma vistoria ou qualquer coisa nesse sentido. Quando a gente licencia um veículo, a gente paga IPVA, que tem uma legislação própria, a gente paga seguro obrigatório, que tem legislação própria. Nós temos as multas de trânsito também, que são estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, todos esses valores, eles não estão inseridos nessa decisão judicial. Então, na verdade, de um montante de aproximadamente R$ 1.000 ou R$ 1.200 que se faça um licenciamento do veículo, pouco mais de R$ 100 significaria a taxa do DETRAN. E o DETRAN simplesmente faz a arrecadação desses valores. Mas esses valores não pertencem ao DETRAN. Eles são diretamente direcionados àqueles órgãos competentes para isso. No caso do IPVA, a Secretaria da Fazenda, o seguro obrigatório através da seguradora que administra o DPVAT e as multas de trânsito, elas têm um direcionamento constitucional próprio. E então, Sr. Herbert? Com relação a isso aí, ele está falando ali de uma ação, existe também uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo Ministério Público e que foi julgada procedente. A ação do Ministério Público dizia o seguinte, que o texto da lei que permite que o DETRAN faça taxas por meras resoluções era inconstitucional. E aí o judiciário sergipano, nessa ação, considerou que era inconstitucional aquilo ali e que deveria ser acabado. E naquela ação, eles pediram, eles disseram que não era para ser devolvido tudo, daquela maneira coletiva. Mas isso não impede que cada indivíduo que se sinta lesado entre com a ação própria para repor as perdas e danos, para repor o pagamento indevido que ele fez, porque são ilegais, foram consideradas ilegais. E nesse caso, o que nós comemoramos e achamos importante com essa decisão da nossa ação popular, que é diferente, é a suspensão. Eu acho que o direito de ir buscar ou não ser restituído do que já pagou vai depender de cada cidadão. O que nós achamos que não pode ocorrer é continuar sendo cobrado algo que é ilegal, algo que o próprio tribunal, naquela ação que ele se referiu, já disse que não pode ser cobrado porque é inconstitucional. Que inclusive a situação dessa notificação, dessa liminar, o próprio Detran, o entrevistado, falou que não foi notificado. Mas aí eu pergunto ao senhor, já que existe essa situação, quem vai ao Detran, por exemplo, hoje, amanhã, depender, sabendo dessa decisão judicial, qual é o procedimento que o cidadão pode ter na hora que ele for chegar para o atendimento e dizer, não, essa taxa aqui está suspensa de pagamento, então eu não vou pagar. E aí, como é que faz? O Detran só vai ficar obrigado a não cobrar assim que ele foi intimado da decisão. A decisão já foi publicada, está lá no processo judicial, publicada no diário eletrônico do judiciário, por isso que nós tomamos conhecimento, ela já é pública, entretanto, o órgão só é obrigado a cumprir quando o oficial de justiça for lá e notificar oficialmente da decisão. A partir do momento da notificação, que nós estamos acompanhando no processo, porque ela vai ser juntada aos autos, aí o Detran é obrigado, por decisão judicial, a não cobrar mais. E aí, como foi falado pelo procurador, ele disse que vão tomar as medidas, provavelmente vão recorrer dessa decisão. Então, no momento que for notificado o Detran, ele está obrigado a não cobrar, então é bom que o cidadão imprima ali a decisão, ou então, mesmo sem imprimir, vá lá e exija que o serviço seja gratuito. Quando ele fala que o serviço é prestado, a gente entende, sim, que o serviço é prestado pelo Detran, assim como vários serviços públicos são prestados. Só que para ser cobrado qualquer serviço público, tem que se ter uma lei, e nesse caso não existia a lei. Um exemplo é se você for hoje no hospital, no SUS, você vai ser feito cirurgia, você vai ter consultas, exames, são serviços públicos. E o cidadão não paga, por quê? Porque ele já paga através de impostos. Da mesma forma, poderiam ser as taxas do Detran. Você já paga muitos impostos, você poderia ir muito bem lá, tirar segunda via de habilitação, habilitação, enfim, fazer todos esses serviços sem ter que pagar algo mais. Mas já que o Estado de Sergipe, assim como os vários Estados do Brasil, optam por cobrar taxas para poder arrecadar, tudo bem, não tem problema algum, mas façam uma lei, encaminhem para a Assembleia Legislativa, para que os representantes do povo possam ver se aqueles valores estão adequados, se a quantidade de taxas estão adequadas, e aí sim aprovar ou não. No caso que nós estamos vendo, as taxas do Detran, ao longo de todos esses anos, nunca passou por isso. Ou seja, uma regulamentação, no caso. Nunca houve uma regulamentação por lei. Obrigado pela participação do senhor, ótima semana. Eu que agradeço o espaço. Boa tarde. E parabéns para você. Obrigado.